Boa tarde, bom dia ou boa noite, como vai você? Tudo de bom? A gente essa semana bateu 9 mil inscritos, que da hora né? Eu queria fazer um vídeo comemorativo, eu estava pensando em falar da grande jangada da Estiva Mas infelizmente hoje, sábado dia 12 de 11 de 2022, a gente do mundo cílio e nordestino fomos abalados né? A gente soube que a grande e a digníssima, a histórica Adega D faleceu A Adega é essa, que é a vó de Feron, meu garrotinho que a gente está reitando para todos né? A vó paterna de Feron E a gente tem que falar um pouco de Adega né? Quem foi Adega? Se você é do mundo cílio, você já escutou esse nome por algum receio, algum requício Alguma pontinha desse nome Adega Adega D é a vaca, que foi a primeira vaca recordista de produção máxima de 30 litros Ela produziu 38 litros de leite Ela teve mais de 10 filhos, no intervalo de 12.5 anos E ela teve em termos de filhos, mais de 30 filhos Adega também é a mãe de Furtuoso D, primeiro colocado E a mãe de Hércules D, segundo colocado no ranking da raça 5 para leite Hércules D, esse é o pai de Feron Feron, meu garrotinho lá Lá da fazenda né? Então Adega é uma vaca fora de base É a mãe de Minerva D, outra vaca jovem que está sendo preparada em grande expectativa da carnaúba Adega D é a mãe do síndio nordestino Jean Castilho é considerada a mãe do síndio de corte Jean Gadega foi campeã e tem vários filhos campeãs na seleção Castilho Como guerreiro da estiva Acredito que a belga da estiva e diversos animais Do mesmo modo foi jangada Foi Adega, que desculpe né? Adega, como eu disse, é pai de Furtuoso É mãe de Furtuoso É mãe de Hércules, primeiro e segundo É irmã de Shek Que é o terceiro E teve inúmeros animais fora de base Adega é a fêmea com maior PTA Seguido de uma de suas filhas com uma segunda maior Com PTA para leite Adega D é um sinônimo É de produção e de estima da raça Adega foi a grande divulgadora da raça Quem conhece o síndio sabe que é uma racinha dos catetinhos de vaca E Adega deu 38 litros de leite Então foi mostrou para o povo que o síndio existe E para quem não conhece o síndio Ela foi grande esse pivô Esse ano a gente teve algum recorde Tipo um filho de Adega, um garrote Foi vendido por 70 mil 72 mil, se não me engano No leilão da carnaúba E vários outros recordes Então Adega D é uma vaca fora de base Foi uma vaca mãe da raça Foi uma vaca que contribuiu muito com o síndio E eu tenho orgulho Eu, Eduardo Chagas, tenho orgulho de dizer Que eu tenho um descendente de Adega Eu tenho o Feron Cariri Que é neto direto de Adega D Isso é uma marca impressionante E isso é um feito que eu me orgulho muito Espero logo ter frutos Pois é assim E nascer na minha propriedade Descendente também dessa vaca fora de base Dessa vaca ímpar Que foi a Adega D Obrigado 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 Obrigado